Fala, Tricolada! Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, o canal Tricolada. Sempre pedindo aquele like, a sua inscrição no canal e pedindo, aconselhando a você, clicar no sininho para receber as notificações. Faço vídeos falando sobre o Fluminense todo dia. Se você quiser ajudar o canal Tricolada, temos o nosso Pix, vai aparecer aí embaixo na sua tela ou tem na descrição. Belezinha? Tamo junto! Então vamos para o vídeo, vamos falar de Iago, o Fluminense já está correndo atrás para renovar o contrato do Iago, meia do Fluminense, volante, meia, barra, volante do Tricolor, o Fluminense já está correndo atrás para renovar o contrato. Também vamos falar de uma frase bem importante, vamos abrir aspas para o Felipe Melo, que mostra a grandeza do Fluminense e como o Fluminense estava precisando de um jogador que enxergasse o nosso clube dessa maneira. Porque nos últimos anos, a torcida do Fluminense tem se acostumado com coisas pequenas. O que são coisas pequenas? Comparado ao tamanho do nosso clube, essa camisa que nós vestimos, que nós vamos para o estádio, a gente que viveu um pouquinho a mais, a gente que viu os anos 80 do Fluminense, o Tri, Caioca, o título nacional do Fluminense em 84, que vimos grandes jogadores, a gente tem uma certa exigência quando a gente vai comemorar determinados resultados do Fluminense. E eu estou vendo, a gente tem visto durante esses anos o Fluminense se acostumando com a classificação na Libertadores, vitórias em clássicos, não ganhamos nada esse ano, mas pelo menos ganhamos o Flamengo. Acho que é muito pouco para o tamanho do Fluminense, para a representatividade que o Fluminense tem no cenário do futebol, a importância que o Fluminense tem para o futebol brasileiro e para o tamanho do nosso clube, principalmente pela grandeza que o Fluminense representa. E esses anos que o Fluminense, estamos entrando aí no décimo ano sem conquistar títulos, isso tem amortizado a torcida tricolor e a torcida tricolor tem se acostumado com coisas pequenas. Não exige mais ser campeão, está acostumado a perder, isso é muito perigoso, porque isso começa entrando no inconsciente do torcedor tricolor e o torcedor tricolor vai se apequenando e o clube vai se apequenando junto. Então, quando vem um jogador que conquistou tudo na vida, tudo na carreira, Libertadores, título brasileiro, campeonato paulista, jogou na Europa, teve bons resultados também na Europa, então quando chega esse jogador com uma perspectiva diferente, com um desejo diferente, de grandeza, a gente se sente representado. A gente que é um pouquinho exigente, a gente quer sempre ver o Fluminense como ele realmente é, grande, a gente se sente representado por esse jogador. Eu fico muito feliz quando vejo um jogador chegar e dizer isso. O que aconteceu no ano passado, num vídeo da FluTV, um jogador grande, uma boa, que representa muito para a torcida do Fluminense, ele dizer dentro do vestiário após o término do campeonato, quando o Fluminense alcançou sua classificação para pré-Libertadores, a gente vê o jogador num abraço ali no final do jogo, na roda dos jogadores, ele dizer que o Fluminense conseguiu seu objetivo. O objetivo do Fluminense, segundo esse jogador, que não é um jogador qualquer, ele disse que o objetivo do Fluminense era chegar numa Libertadores, o Fluminense tinha chegado numa pré-Libertadores, e esse é o objetivo do Fluminense. Aí eu parei, pensei e falei, poxa, nós precisamos rever os nossos conceitos, a gente precisa rever o que é Fluminense, precisamos voltar a estudar a história do Fluminense para realmente voltarmos a entender o que representa o Fluminense para o futebol nacional. Será que o Fluminense entrou no ano de 2021 com esse único objetivo de chegar numa pré-Libertadores, como foi comemorado no vestiário naquele jogo contra a Chapecoense, após o jogo, derrotou a Chapecoense, está deslotado, e a gente vê jogador no vestiário falando que o Fluminense alcançou seu objetivo. Quando, na verdade, um jogador de time grande não pode se contentar com uma vaga numa pré-Libertadores. Isso não é o objetivo de um clube, o objetivo de um clube grande é terminar o ano, no último jogo, ele fazer uma análise do que foi a temporada e ver se realmente alcançou o objetivo, que foi o quê? Ser campeão. O Fluminense não foi campeão carioca, o Fluminense não foi campeão da Copa do Brasil, não foi campeão brasileiro, caiu na Libertadores. Eu acho que o objetivo não foi alcançado. O tamanho do Fluminense, ah, você é muito exigente. Vai deixando isso sedimentar na sua cabeça, de que o Fluminense não tem a obrigação de ser campeão, daí você vai ver muito, lá na frente você vai ver onde que isso vai parar. Quando você despertar, aí você está pensando como um torcedor do América, um torcedor do Bangu, um torcedor de times pequenos, que não tem a esperança de ser campeão na temporada que se inicia. E é muito bom para a gente ver o Felipe Melo, falar isso, falar que não temos que nos contentar em ganhar clássico e sim ganhar troféus, isso deixa a gente com esperança nesse ano, nessa temporada de 2022. O que o Fluminense ganhou o Flamengo? Ok, mas isso não é tudo. Temos que pensar em ser campeões, campeão carioca. Ganhamos o Flamengo no Campeonato Carioca? Sim, agora vamos buscar o título no Campeonato Carioca. É assim como o Felipe Melo pensa e é assim como o torcedor do Fluminense precisa pensar. Entrar nas competições para ganhar. Ah, mas não temos time para ganhar. Não temos jogador suficiente para ganhar essa competição. O Flamengo tem um time melhor, o Flamengo tem dinheiro, o Flulano Atlético tem mais dinheiro, tem mais time. O problema é deles. A gente vai montar o nosso time, fazer o trabalho certinho e vamos para cima dos caras. Olha, essa camisa tem um peso. Então, é Fluminense. E o Fluminense tem sempre que pensar em ser campeão. Vamos abrir aspas aqui, porque essa palavra aqui do Felipe Melo traz esperança para o torcedor tricolor, que ainda enxerga o Fluminense como um time enorme. Ele diz o seguinte, Aí ele continua, daí fala, Foi um jogo importante, mas sabemos que temos que melhorar muito. É bom saber disso, que tem jogador que está atento, porque também tem jogador que mascara, o time está jogando mal, as coisas não estão indo certo, não aceita crítica. Você vai perguntar ao jogador numa coletiva ou numa entrevista, ele fala que está tudo bem, que o torcedor está errado em criticar. O Felipe Melo é um cara bem realista. Falou que tem coisas a melhorar, principalmente no meio de campo e nas alas do Fluminense. É legal também isso que o Felipe Melo falou. Ele continua, Hoje, creio que o Flamengo é o time que tem mais potencial para, de repente, ser campeão. Mas nós, como Fluminense, como gigante que somos, nós, como Fluminense, como gigante que somos, não temos que nos contentar em ganhar clássicos, e sim troféus. Então ele repete essa mesma frase durante o seu pronunciamento. É para isso que eu vim. Outros jogadores vieram. Para isso que o Fluminense existe. Levantar troféus. Eu cresci vendo o Fluminense ser campeão. É isso, rapazes. Daí fecha aspas. É isso. Quando a gente é meio cri-cri, a gente reclama que a Tuzel do Fluminense está se acostumando com pouca coisa, com apenas classificação e pré-libertadores, tem gente que não entende e critica a gente. É porque, assim como o Felipe Melo cresceu vendo o Fluminense ser campeão, porque o pai dele é tricolor, eu vi no Maracanã o Fluminense ser campeão em 83, 84, 85, 2010, em 2012. Então a gente, a grandeza, quem viu, pô, muitos inscritos aqui do canal viram o Fluminense a máquina. Viu o Rivelino, Paulo César Caju, Pintinho, pelo amor de Deus. E agora você vê o Fluminense passar uma temporada de 10 anos, uma década, sem conquistar títulos, a gente não pode se contentar com uma vaga na pré-libertadores. Então eu estou me sentindo representado pelo que o Felipe Melo falou e esperançoso de que esse ano essa ideia do Felipe Melo, esse desejo do Felipe Melo, contamine todos os outros jogadores. Por isso que às vezes é importante. A gente reclama, um cara de 35 anos, outro de 37, mas são caras que foram campeões em tudo, em todos os clubes que passaram. Então eles trazem esse desejo, essa ânsia de ser campeão. Esse desejo de serem grandes. Isso é muito importante e nos traz esperança. Então é isso aí. Agora vamos falar do Iago. O Iago está próximo de renovar o contrato com o Fluminense. Está próximo, mais ou menos. O Fluminense já começou a conversar com o Iago, o nosso camisa 20, titular da equipe tricolor. Começa a conversar com ele para tentar a renovação. Segundo o Netflux, o Fluminense intensificou conversas pela renovação de contrato do Iago. O Eduardo Urã, empresário do volante, e o restante do staff, entende que ainda é cedo para definir a situação da renovação, mas a tendência é de um desfecho positivo. As partes entenderam que há tempo hábil para tratar a renovação com calma, mas como o Iago está feliz no Fluminense e quer permanecer, as coisas devem sair com mais tranquilidade. O vínculo com o tricolor vai até dezembro deste ano. Então o Fluminense tem que ficar atento. O contrato do Iago termina em dezembro. No meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. É a mesma situação do outro Iago lá do Sub-20, que jogou a copinha, o filho do Iranil, do Iago Chuchu. Também a mesma situação. O contrato dele terminava em dezembro. O Fluminense demorou para conversar com ele para fazer essa renovação. A coisa ficou meio complicada na primeira reunião. E na segunda eles conseguiram renovar o contrato do garoto com mais três anos. Agora é a situação do Iago mais adulto que joga lá na equipe principal. Também o contrato terminando em dezembro. O Fluminense correndo para conversar antes que chegue o período do pré-contrato, que é no meio do ano. Então o Fluminense está correndo, mas como o jogador quer ficar, as coisas podem acontecer. E também o Eduardo Uran, meu amigo, é parceirão do Mário Bittencourt. Olha só, para a gente concluir. O contador de sócios do Fluminense chegou a 33 mil sócios e está crescendo. Cada dia cresce mais. Eu acho que o do Cruzeiro também chegou ao número de 33 mil novos sócios. 33 mil sócios. Então está crescendo e que isso se torne uma onda. O Fluminense precisa de novos sócios para continuar sobrevivendo e ficando forte, pagando salários, contratando novos jogadores, porque todo esse dinheiro do sócio-torcedor é revertido para a equipe de futebol. E a Ferg confirmou a partida entre Fluminense e Portuguesa pela sexta rodada do Campeonato Carioca no Engenhão. O Fluminense está gostando de jogar lá no Newton Santos. O jogo acontece neste domingo, dia 13, às 16 horas. Então Fluminense e Portuguesa também no estádio do Botafogo. Então a gente vai jogar quinta-feira, nessa quinta-feira contra o Botafogo, no Engenhão, e vai jogar domingo contra a Portuguesa no mesmo palco. Podia ser na pré-libertadores lá, né? Por que botar em São Januário? Vai entender. Então vou ficando por aqui, pedindo aquele like, a sua inscrição. Um beijão, até o próximo vídeo. Estou indo nessa. Flui! Fluminense e Portuguesa Fluminense e Portuguesa Parabéns, Parabéns! Parabéns! Parabéns!